Esse vídeo é um oferecimento RedeTV+. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br O Banco Central lançou hoje a cédula de 200 reais, representada pelo Lobo Guará. Até o fim do ano, 450 milhões de unidades estarão em circulação, o equivalente a 90 bilhões de reais. Para o alívio dos curiosos, a nova nota de 200 reais foi apresentada na tarde desta quarta-feira pelo Banco Central. A cédula de cor cinza e sépia é o maior valor em circulação no Brasil e tem o mesmo tamanho da nota de 20 reais. A nova cédula terá os mesmos itens de segurança já utilizados nas outras notas. O número que muda de cor do azul para o verde, marca d'água que apresenta o valor da nota e a imagem do animal. Um número escondido que aparece com a nota na posição horizontal e o alto relevo em diversas áreas, na frente e no verso. De acordo com o Banco Central, a nova nota de 200 reais surge pela seguinte razão. Com a pandemia, as pessoas sacaram mais dinheiro para terem mais segurança, com uma reserva em espécie. Com isso, a nova nota surge para reduzir o custo e a logística de distribuição de dinheiro, já que será possível fazer saques de valores maiores com menos cédulas. Em momentos de incerteza, é natural que as pessoas busquem a garantia de uma reserva em dinheiro. Os programas de transferência de renda implementados para enfrentar os efeitos negativos da crise e a extensão do programa de auxílio emergencial também contribuem para essa maior demanda por dinheiro em espécie em nosso país. Além disso, com a crise, o ritmo de retorno das cédulas à rede bancária é menor, já que diminui a quantidade de transações presenciais no comércio. Para este comerciante, no centro de Brasília, a nota de 200 reais é bem-vinda e não vai prejudicar o negócio na hora de dar o troco ao cliente. Eu acredito que não, até mesmo porque o pessoal atualmente está usando muito a moeda digital, que é o cartão de crédito e tudo mais. Então, é uma boa para você não ter que andar com muito dinheiro. Mas o lançamento da nova cédula ainda divide opiniões. Ela te força a gastar, mas força a gastar o que você não tem. Se você troca uma nota de 200, você vai no mercado e troca uma nota de 200, ali acabou o seu dinheiro. É mais fácil para você trabalhar com ela, eu acho.